Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje a gente vai fazer a terceira parte do vídeo em que a gente está fazendo o nosso joguinho aqui de Top Gear, tá? Essa é a penúltima aula. Na aula que vem, então, a gente termina o nosso joguinho, espero, né? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer a parte dos adversários e também dos objetos, tá? Então, eu vou adicionar aqui um grupo chamado adversários e eu vou adicionar um evento nesse grupo que vai ser sistema Avertik, o meu adversário. A DD2 vai adicionar para variar a Z o valor do speed asterisco dt. Depois eu vou fazer um vídeo, né? Depois que eu terminar essa parte, que eu terminar esse tutorial, eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos o que são esses valores, tipo loop index, dt e tal, porque algumas pessoas, tipo, ainda não sabem direito para que funciona e tal. E se eu for ficar parando para explicar aqui, meu Deus, vai ficar umas 20 aulas, né? Mas depois eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos esses termos, tá? Então, adversário vai setar um tamanho agora. set size, menos 120, barra selfie, ponto Z, e aqui na altura, menos 60, barra selfie, ponto Z, tá? Porque o tamanho dele, né, eu já te falei, ele vai ter que ficar menor conforme ele for ficando distante, tipo, né, quanto mais longe na pista ele tiver, o tamanho dele vai ter que ser um pouco menor. Então, e adversário, set opacidade, mesma coisa a opacidade aqui, ó, menos a neblina, que é a variável neblina, barra selfie, ponto Z. A neblina, é, a neblina não, o adversário, ele também tem que ficar menos, tipo, mais apagadinho conforme ele está lá na frente, conforme ele está, tipo, aqui, ó. Eu vou dar o play, vocês vão ver, quando ele estiver aqui lá no finalzinho, ele tem que estar menor e tem que estar mais, com a opacidade mais fraca. Conforme ele vai se aproximando, ele vai ficando maior e mais nítido, né, para dar a impressão mesmo de que ele está distante. Daí, adversário, set x, aqui vai ser self, ponto, é, a direcional, que é aquela variável lá, mais 160, mais, daí abre parênteses, self, ponto dx, também que é outra variável, né, mais função, ponto, col, aí abre o parênteses para a gente chamar a função. Vai ser a função dx, eu ainda não fiz as funções, né, vou fazer na próxima aula. É, vírgula, self, ponto Z. E aí, fecha o parênteses aqui, bota menos, aquela variável global, base, dx, fecha o segundo parênteses, barra, self, ponto Z. É meio grandinho, né, mas é a, o x, gente, onde ele vai aparecer, né, nessa parte horizontal, assim. E o y agora, adversário, set y, 120, mais a variável mundo, word, né, barra, self, ponto Z. E aí, a gente, para terminar aqui, a gente coloca o adversário stop. Stop, stop o quê? Os frames, o adversário, que é esse aqui, ele tem vários frames, né, depois a gente vai botar lá que ele vai, é, tipo, é, aleatório, cada hora vai aparecer um carrinho, né, então tem que parar ali a animação dele. É, tá, vamos adicionar agora outro evento aqui nesse grupo, que vai ser sistema for each ordered do adversário. A expressão vai ser o adversário, ponto Z, a ordem ascendente mesmo. E aí, aqui eu vou dar uma condição. Uma condição que é o meu carro, que é o player, is overslapping o adversário. Isso daqui é quando o carro bater no adversário, tá. Daí, aqui, eu não estou colocando a parte disso de áudio, de som, mas aqui você já adicionaria, ó, quando o carro bater no adversário, você adiciona aquele áudio de, oh, craft, sei lá qual é o barulho da pancada, mas sabe, tipo, pull, assim, né, não é pull, mas enfim. Tá, o barulho, o áudio lá de um carro batendo no outro, né, vocês entenderam. Eu não estou fazendo os áudios aqui, tá. E daí, sistema, sete um valor pro meu speed, que o speed é a velocidade com que eu estou, com que o meu carro está, né. Então, eu vou colocar speed, a velocidade que ele está mesmo, tipo, menos 2. Você diminui um pouquinho, porque ele bateu no carro, daí ele diminuiu um pouquinho, né. Deu aquela diminuidazinha, assim, básica. E daí, você coloca o sistema, é, wait um segundo e tal, porque aí depois ele vai, ah, voltando pra velocidade, né, conforme você está lá, correndo. É, beleza. É, vamos colocar mais um aqui, mais um grupo, mais um evento. Daqui é quando, é, sabe, tipo, no jogo, quando você já ultrapassou um carrinho, mas ele continua aparecendo depois na pista, tipo, você está uma volta na frente dele, mas ele ainda está lá aparecendo. Então, é basicamente isso. Sistema, é, for each order, podia ter dado o ctrl-c, ctrl-v ali, tá, mas eu fui lá e não dei. É, é, deixa eu ver aqui. Não, não podia ter dado o ctrl-c, ctrl-v não, porque não é o for each order, é só o for each. For each, adversário, né, pra cada adversário. Daí, eu vou dar uma condição aqui. Adversário, vamos comparar aqui a variável z, maior ou igual a 300, né, é, aí, o adversário, é, você está um valor pra variável dx, choose, menos 1,1, asterisco 100. E o adversário seta um valor pro z de menos 200. Ele está uma volta atrás, né, está uma volta, tipo, você já deu uma volta na frente dele, ele está lá ainda passando. É, agora vamos criar outra coisa aqui, que é o que a gente vai fazer pra criar os nossos carrinhos, porque lá no início, quando a gente criou o cenário, a gente destruiu o adversário, está vendo, ó, adversário destrói, adversário show of layout, né. Então, agora a gente vai criar ele, e a gente vai criar de uma forma que ele fique, é, aleatório também, tipo, se ele vai ser criado na parte esquerda, ou na parte direita, tá. Então, system, start of layout, daí eu vou dar uma condição aqui, system, repeat, repeat, aqui eu vou determinar quantos carrinhos eu quero na minha pista, quantos adversários eu quero, vou colocar 6 aqui, então vão ter 6 carrinhos lá na pista, 6 adversários, tá. E aí o sistema cria o objeto, o objeto adversário, aqui deixa tudo zerado mesmo, porque as posições do x e de y, como eu falei, a gente vai deixar aleatório, tá. Então, tipo, você deixa 0 aqui. Daí, adversário seta um valor para o dx de choose menos 1,1, fecha parênteses, a serisco 100. O adversário seta um valor para a variável z, do loop index, do loop index, asterisco, menos 2, fecha parênteses, menos 3. São posições aleatórias aqui, tá. E o adversário set frame, choose 0, 1, 2 e 3, acho que até o 3, né. Deixa eu ver aqui. Ai, meu pai. Tá, é, do 0 até o 3, que são os frames aqui que a gente tem, né, as cores diferentes para os carrinhos. Tá, então aqui, ele já vai criar os meus carrinhos, tá. E aí, agora, a gente pode determinar aqui, tem que determinar, na verdade, a velocidade com que esses carrinhos vão estar. Eu vou fazer aqui, que cada carrinho vai ter uma velocidade diferente. Porque ele vai criar 6 carrinhos, certo. E cada carrinho vai ter uma velocidade diferente. Então, vai ter uns que é mais rápido, vai ter uns que é mais lento, tá. Você pode colocar a mesma velocidade para todo mundo também, não tem problema, tá. Mas eu vou mostrar aqui como colocar cada carrinho com uma velocidade diferente. Então, é, sistema, é, pick not instance aqui, no caso do adversário, né. E aqui a instância 0, primeiro. Daí, vai ser o adversário, é, add to, para a variável z, o speed, asterisco 0.08, fecha aqui, menos, aí vou botar a velocidade. É, 0.64. Daí, aqui, eu vou dar Ctrl-C, Ctrl-V, 6 vezes, 5 vezes, né, e vou mudar só esse 64 aqui, que é a velocidade, tá. Então, ó, primeiro aqui. Daí, aqui é o pick instance, vai ser 1. Então, esse aqui, o 0, instância, é, pick instance, ótimo. O 0, é, vai ser o primeiro que ele criou. Ele vai criar 6. Então, o primeiro que ele criar, vai ter essa velocidade aqui. Daí, o segundo que ele criar, eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou ficar diminuindo um pouquinho de cara. Vai ser 0.3. Então, ele é um pouquinho mais neto, né. E daí, eu vou. O outro aqui, que ele for criando, vai ser 0.2. Daí, o próximo aqui, é, ponto 1. Aqui, o 4, vai ser 60. Ctrl, C, Ctrl, V. E o 5, é o último, tá, porque, né, contou o 0 aqui, então, são 6. Vou colocar 59 aqui. Beleza? Então, o primeiro que ele criar, vai ter, vai ser mais rápido, daí, o segundo vai ser um pouquinho mais lento. Você pode, óbvio, colocar a mesma velocidade, para todos, tá. Então, todos vão ter a mesma velocidade, mas assim, cada carrinho vai ter uma velocidade diferente. Então, a gente acabou a parte aqui, dos adversários. E se eu der o player aqui, eles já deveriam estar aparecendo lá. Vamos ver. Olha lá. Viu? Eles já apareceram, né. Foram. Estão indo. Bora. Tchau. Tá? Vou dar o... Vou coisar aqui de novo. É... Deixa eu coisar aqui de novo. Olha lá. Tá? Eles já estão passando, né. Foram, foram embora. É... Beleza. Então, vamos fazer agora, outro grupo aqui, que é o grupo dos objetos, tá. Aqueles objetos, a árvore, as placas, aquele... Aqueles negócios todos lá, né. Que a gente já... Já viu. Então, vamos colocar aqui um evento. System. É... O Start of Layout. Adicionar uma condição. System. Repite. Daqui eu vou colocar 20 vezes. Então, ele vai repetir 20 objetos, né. E aí, eu vou adicionar uma função aqui. A ação vai ser uma função. Vou chamar uma função. As funções eu vou fazer tudo na próxima aula, tá. Ele vai chamar a função criar objetos, tá. Daí, eu vou ter que colocar alguns parâmetros aqui, ó. Adicionar um parâmetro. Primeiro aqui, 2. Depois, na hora de botar a função lá, vocês vão ver o que esses parâmetros fazem, tá. Menos 1. Daí, aquele chapéuzinho... Eu esqueci o nome. É... Né. Esse aí mesmo. Loop Index. As... É... É... Eu tô horrível nos sinais gráficos, gente. O ponto... O troço de porcentagem. Barra do... É... Ligo... Eita, meu Deus. Porcentagem 2. Misericórdia. Tá. Ah, não. Tem mais uma... Tem outro parâmetro aqui. O outro parâmetro fica como 0, tá. Depois, na hora de a gente fazer as funções, daí vai ficar melhor de entender, tá. Porque é meio estranho esse negócio mesmo. E aí, vamos criar aqui agora outro... Então, aqui ele vai criar o objeto. Quer dizer, eu tô chamando a função, né. Quando começar 20 vezes, ele vai... Depois a gente vai botar a função lá, né. Tô só chamando a função aqui. E vamos adicionar outro evento aqui. Objetos. Comparar a variável aqui. Greater or equal 0, né. Tem que ser maior que 0. É... E eu vou adicionar uma condição aqui. Do meu objetos. Comparar aqui. Lembra que lá no objetos, eu coloquei uma variável de instância chamada lugar, né. Então, lugar igual a 0, tá. Eu vou fazer aqui a posição em que os objetos vão ter... Vão ser criados, né. É... E aí, vai ser... É... Função. Chamar função. Vai ser a função... É... Vou criar, não. Vai ser a função posição objetos, tá. Não bota... É... É acento, tio, cedilha, não. Porque depois dá ruim lá. No parâmetro 0 aqui, é menos 1. Daí, asterisco, 280. Aqui vai ser 6. Aqui vai ser menos 40. Aqui vai ser 1. E o último parâmetro aqui vai ser o objetos... Eita, ferro. Objetos.id, que é aquela variável lá também. Daí, eu vou dar Ctrl-C, Ctrl-V aqui e vou mudar algumas coisas. A gente vai fazer até o 7 desse daqui. É... Né, com algumas diferenças ali nos parâmetros, tá. Os últimos já são mais igual, então não vai ficar tão chatinho. Só vou mudar aqui o lugar agora. Posição 1, né. Lugar, posição, dependendo do que você colocou. O nome da variável vai ser a mesma, tá. Vou mudar aqui o parâmetro 0. Vai ser menos 1. O chapéuzinho lá. Um chapéu só. Mas daquele lado tá saindo dois chapéuzinhos, né. Mas beleza. Objetos, ponto, variável id, porcentagem, 2, fechou parênteses, asterisco 280. Aqui, parâmetro 1 vai ser 1. Aqui vai ser menos 40 mesmo. Aqui no parâmetro 3 vai ser 2. Ali vai ser a mesma coisa. E lá vamos nós de novo, né. Ah, meu pai. É repetitivo, né, mas... Aqui agora, então, no lugar 2, aqui eu vou mudar pra 1, asterisco 280. Aqui eu vou colocar 7, ali fica menos 40 mesmo. Aqui 3. E vamos por 3. Agora fica mais fácil, os primeiros ali vão ficar mais iguais, tá. Posição 3. Vamos arrumar aqui. Igual aquele primeiro lá. É menos 1. O chapéuzinho lá. Objetos, ponto, id. Fechou ali o porcentagem 2. Fechou de novo, fez 280. Aqui no parâmetro 1 agora, vai ser abre dois parênteses. Objetos. Não, é objeto count, não, gente. Pelo amor de Deus. Objetos, ponto, id. Fecha aqui. O porcentagem 2. Fecha de novo, mais 7. Aqui menos 40 mesmo. Aqui eu vou colocar 6. E ali o objeto... Coisinha mesmo. Calma aí, eu me confundi aqui. Deixa eu... É porque é muita coisinha. Deixa eu... Tô com uma cola aqui que eu fiz, né, mas... Beleza. Tá, o... O porcentagem... O trocinho... Deixa eu confirmar aqui, gente. Porque eu sou muito lera. O 1 aqui. Deixa eu ver aqui. O 1 tá certinho. Beleza. O lugar 2. 280, 7, menos 40, 3. Beleza. O lugar 3. O lugar 3 é que eu me confundi aqui. Aqui, deixa eu ver. Tá certo. Aqui... Ah, aqui em vez de ser mais 7, eu vou botar mais 2. Porque eu já tô, né? E aqui é o 4. Eu já tô, vou lá no 6, né? É o 4, tá? No máximo, é esse aí mesmo. Aí, agora sim. Vamos com o 4 agora. Aconteceu o 4V aqui. Agora, aqui no valor 4. Aqui vai ficar a mesma coisa. Aqui que eu vou colocar 7. Aqui menos 40 mesmo. E aqui é 5. Beleza? E aqui, ctrl-c, ctrl-v. Agora aqui é 5. Posição aqui. Aqui vai ficar igual. Daqui também vai ficar igual. Vou mudar só a posição aqui pra... A posição não. O parâmetro 3 ali pra 6, tá? E aqui, agora só falta mais 2, gente. Aleluia. 6 aqui. É, vamos ver. Aqui eu vou ficar igual. Aqui eu vou colocar 3. Aqui eu vou colocar menos 50. E aqui eu vou colocar 7. Tem 2 menos aqui, fio. Calma. E o último aqui, que é o parâmetro, parâmetro não, valor 7. Aqui vai ficar igual. Aí, aqui vai ser 0. Aqui vai ser menos 40. Aqui vai ser 0. Tá? Foi, gente. Tá? Então, isso daqui é tudo a posição que os objetos vão ser criados lá. Depois a gente vai fazer as funções por isso daí. Tá? Mas é tudo tipo posição mesmo, tá? Daí, vamos criar outro evento aqui. O que que acontece? É... System. For each order lá. Objetos. Daí a expressão objetos.z. O que que vai acontecer? Pra cada objeto que eu criar, o meu objeto precisa mover pro top da layer. Tipo, pra frente. Porque senão, ele vai criar o objeto, tipo, lá atrás. A pista vai ficar na frente e o troço ficou atrás. Então, tem que mover ele pro top, pra parte de cima da layer, tá? Vamos adicionar mais um evento aqui, que é o último dessa aula aqui. Que é, é... Vou dar um ctrl-c, ctrl-v aqui. Ctrl-c, ctrl-v aqui. Só que eu vou parar esse aqui. E eu vou dar uma condição aqui. Que é quando o carro... É... Overlap em another object. Que vai ser o objeto... É... Árvore. Árvore não. É o objeto, objeto. É esse aí. Tá? É quando o carro bater no objeto lá. Daí, o sistema... É... Cetar um valor pro speed. Posso colocar a mesma coisa que eu coloquei lá no outro. É tipo, é a mesma coisa que aconteceu quando ele bate no carro. É... Ele vai diminuir um pouquinho a velocidade, tá? Ou você pode diminuir mais ou menos. Fazer com que uma batida na árvore seja... Tipo... Dê mais dano do que uma batida normal de carro. Não sei lá. Tá? Você só diminuiu um pouquinho a velocidade dele. Porque ele bateu na árvore, né, gente? Ele bateu em algum lugar. Então, dá aquela diminuidinha básica na velocidade. Bom... Então, a gente terminou a parte do objeto, tá? Eu vou terminar a aula por aqui. Como eu falei... É... E a gente não fez as funções. Então, a gente vai fazer as funções. E vamos orar pra dar certo, né? É isso aí. Então, vamos até a aula que vem. Beijinhos. A próxima é a última.